Olá! Nesse vídeo vou estar mostrando como foi feito o envelopamento da bateria. Vou estar mostrando passo a passo como eu fiz para deixar do jeito que você vê aí no vídeo. Primeiro passo, vamos desarmar a bateria. Depois de desarmar a bateria toda, o segundo passo agora é tirar as ferragens, as canoas, tirando todas as ferragens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois de retirar toda a ferragem, vamos agora retirar a napa original. E aí 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 Depois de tirar toda a napa, todos os tambores, agora o próximo passo é fazer o lixamento. Com lixa 220 Uma lixa fina De madeira E vamos lixar No desenho Da madeira No caso, o desenho da minha madeira É de cima pra baixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Estou lixando por dentro para tirar o excesso de todos os tambores, excesso de poeira. Terminando de lixar, o próximo passo. Vamos agora limpar todos os tambores com pano seco, tirando o excesso da lix. CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 E depois repetir o processo nos próximos tambores. Está aí um tambor feito com papel adesivo madeirado. Música 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 agora vamos furar o local onde vai entrar as ferrarias as canoas para parafusar as canoas parafusar depois de ter feito em todos os tambores colocado as canoas o próximo passo vai ser agora a montagem da espelha colocando a espelha em cada tambor e aí 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 está aí todo o trabalho e aí que está aí a bateria armada bateria da igreja qual era um azul marinho aí está essa uma cor bastante agradável, bonita está aí a bateria envelopamento da bateria depois de uma longas horas de trabalho está aí, completo você pode observar os detalhes o acabamento e é isso aí